Fala meus amigos, beleza? Vinas aqui. Bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal da Explosão do Game. Estamos aqui com o Modern Warfare 2, que foi portado recentemente para a Playstation 4 com o Gold Hand. 9.00 e menores. E vamos estar testando o jogo e falando um pouquinho sobre o game. Eu já coloquei ele aqui no meu Playstation 4, ele está aí com os outros jogos que vocês podem estar vendo aí. Eu vou colocar aqui também para vocês verem como é que está também a ambientação, gráficos, etc. Então já sabe né pessoal, aquele seu like que ajuda pra caramba, se inscreva no canal caso não conhecer e aí ative o sino de notificações. Vou soltar a vinheta e a gente continua aqui no vídeo. Meus amigos, demorou, mas saiu o game Call of Duty Modern Warfare 2. Primeiro o pessoal estava um pouco desacreditado se rolaria esse backport, porque a mídia física, na época pegaram a mídia física do Playstation 5, parece que tentaram fazer um dump e descobriram que só tinha 70 megabytes. A mídia física, para quem não sabe, é a base do game. Então toda a base do game está ali, ou seja, ele é puro, sem patch de correção, sem update, ele é puro. E só tinha 70 megabytes ali a versão do Playstation 5. E pasmem, não é diferente a versão do Playstation 4. A versão base do game conta com 25 megabytes. Você tem que baixar a versão base, você tem que depois, óbvio que baixar a update. E aí o patch é 1.08 a versão. Aí você baixa com quase 50 gigabytes. Beleza, não terminou por aí. Aí depois você tem que baixar as DLCs, que são exatamente o que vai fazer você estar jogando o game, né? Você vai ter que instalar uma por uma, cara. E juntando todas, eles só disponibilizam elas separadamente. E juntando todas ali, você vai dar ali em torno de quase 40 gigas. 40 e poucos gigas, para ser mais exato. Somando tudo, meu camarada, somando tudo, o jogo aí batendo na faixa de mais de 100 gigabytes, né? O meu, o meu, eu poderia até mostrar para vocês aqui a informação total do game. Mas o, desde que eu recriei o banco de dados, tive que voltar com os jogos, as informações estão meio bugadas, né? Então assim, tá muito mais do que 100 gigas. Aqui ele tá cruzando 102 gigabytes, mas tá muito mais do que 102 gigabytes. Isso é óbvio, né? Até porque eu tive que apagar um montão de jogo que eu não tava jogando mais aqui no PlayStation 4, pra poder estar instalando o Modern Warfare. E às vezes, assim, tem que ver se vai pesar, né? Pra você, se você gosta muito de Call of Duty, se você tá querendo jogar a campanha desse game, que parece que tá muito boa. Eu botei o iniciozinho ali, já deu pra ver a qualidade gráfica do game. Eu vou mostrar pra vocês já, já. Então, se você gosta muito, cara, aí beleza. Agora, se você não curte muito, vai ver, entusiasta, né? Vai ver como é que tá, mano. Se preparar que tu vai ter que apagar muita coisa. Sem contar a trabalheira que dá. Os arquivos vêm todos comprimidos. Tem que ter um em hardware. Não é um só, né? Não é um só. Você tem que fazer isso em vários e vários arquivos, meu camarada. Dá um trabalhão. Então, se você tem celular, seu computador tá com pouco espaço em hard drive, cara, já desiste. Porque é... Óbvio, pra vocês terem ideia, é mais trabalhoso do que o God of War Ragnarok, né? E olha que o God of War Ragnarok é a base do game. 80 e poucos gigas. O patch 30, 40, não me lembro. E já deu um trabalho danado. Esse aqui tá mais, né? Então, aqui, né? No Playstation 4, destravado. Eu vou colocar eles pra vocês verem. A ID do game é a 34029. Ela não... Ela não tá em PT-BR. Aqui começamos o game. Essa é a primeira fase. O gráfico tá muito lindo, cara. Realmente, o jogo tá muito bonito. Eu devo estar fazendo uma live, inclusive, logo, logo com vocês aqui. fechando esse cofidório, né? Eu vou mirar aqui pra ver os inimigos. Identificando o general. O que é isso, cara? 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 Vai ver isso aqui, mano. O que é isso? Vai, 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 vai tranquilo irmão, vai de boa Eita, o que foi irmão? Não sei, tá vendo pessoal? Ali já tá a versão 1.8 do game Uma trabalheira pra fazer a instalação Nesse game, mas pelo menos Deu tudo certo, ficou aí Infelizmente Não verifiquei essa questão da Do idioma, né? Da linguagem E aí ficou em inglês Acredito que foi por mole meu, tá pessoal? Então antes de baixar, dê uma verificada E comenta aí Caso você conseguiu baixar esse game Em PTBR Aí dê do título, né? Coloca aí Ó, Vinas É, Cusa, tal, tal, tal Essa aqui é em PTBR Até pra poder ajudar também o pessoal que quiser baixar Já que é um game que é muito trabalhoso Eu não vou baixar A PTBR Porque, olha, foi um trabalho danado Eu vou zerar esse game uma vez só E vou apagar a coisa do meu HD, cara Porque ele consumiu praticamente tudo Tive que apagar aí Com os quatro jogos Pra poder tá Fazer E aqui o meu HD externo Os HD externo que eu tenho aqui, pessoal Eu uso tudo com Tudo pra jogo em PKG Então, assim É... Não tem condição de usar um HD externo Só no Playstation 4 pra jogos, né? Não tem Tem porquê Até porque eu não jogo quase nele Meu videogame principal é o Playstation 5 Todo mundo sabe, né? Raramente eu tô jogando no Play 4 Faço mais lives e conteúdos, etc Então, beleza, pessoal Esse foi o vídeo Meus amigos Queria só lembrar pra vocês Antes de encerrar o vídeo aqui Que a gente tem os produtos É... Da Amazon aqui na descrição Então, caso você queira algum periférico Algum console Play 5, Play 4 Dá essa forcinha aí Compre pelos nossos links Então, se você quiser comprar Algum periférico Algo do tipo Lembre sempre das produtos do game Só me chamar aí nos comentários aí Que eu... Qualquer produto HD, SSD, tudo Se você quiser comprar algum produto novo na Amazon Lembrando sempre do Vinas aqui Das produtos do game Que eu mando o link pra você E você compra aí É... Pela Amazon E vai estar ajudando diretamente O canal Explosão do Game Pessoal Obrigado por todos vocês aí Tamo junto e misturado E valeu! 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 E valeu!